Bem, pessoal, apesar do decretado o fim da pandemia, a gente ainda está vivendo muita gente com sintomas de covid longa, né? E esse tema não é só no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? O órgão de saúde lá acompanhou 10 mil adultos que tiveram covid para justamente identificar a incidência e quais são os sintomas mais comuns de covid longa. E o artigo foi publicado agora em uma das maiores revistas norte-americanas, né? Justamente com esse compilado, né? De todos os casos, né? Que eles acompanharam com todos os sintomas. E como esses sintomas perduram durante meses. Então, se a gente teve, né? 3 anos de pandemia intensa, a gente vai ter muito mais anos de pessoas ainda com sequela de covid. A gente tem que entender quais são essas sequelas, né? Eles caracterizaram os 12 sintomas mais comuns. Eu vou relatar alguns para vocês, porque alguns ficam meio um por cima do outro, porque são sintomas parecidos. Mas só para vocês entenderem os sintomas e os sistemas mais atingidos pela covid, né? E tentar identificar. Por quê? Porque agora, da mesma forma que quando aconteceu a covid, ninguém sabia nada como agir, o que fazer, qual remédio funcionava. A mesma coisa está acontecendo com a covid longa, né? Durante um tempo, a gente não tinha a mínima noção, nem que dava aquela consequência. Quanto mais saber como tratar, agora a gente começa a saber como tratar e o que deve ser feito, né? Vamos lá. Começando o sistema nervoso, né? Que é a nossa área, o que a gente mais atua. A alteração do olfato, que reduziu, mas ainda continua sendo os sintomas mais comuns do pós-covid. Então, o paciente muitas vezes vai ficar muitos anos sem ter uma melhora no olfato. Mas, tanto o pessoal da fono, como o otorrino, né? Ele já tem alguns tratamentos para estimular. É quase uma fisioterapia dessa região para justamente melhorar. E além disso, ele identifica se tem alguma alteração no nervo ou não, né? Além disso, né? Tanto dessa parte indo para o sistema nervoso central, a gente tem muito transtorno neuropsiquiátrico. Que aí vamos, né? A gente já falou do olfato. Transtorno de ansiedade comprovadamente relacionado ao pós-covid, né? Transtorno depressivo também comprovadamente relacionado ao pós-covid, né? Muitos pacientes dentro desse contexto tendo ataque do pânico, né? E muitas vezes tendo mudança de comportamento social nesse contexto de pós-covid. Por que a gente sabe que é pós-covid? Porque há uma incidência muito alta em pacientes que tiveram covid de forma mais grave. Que precisaram internar, precisaram de algum tipo de tratamento médico por causa do covid, né? Além disso, memória é uma das queixas mais comuns que os pacientes relatam. É perda de memória. Não está conseguindo lembrar as coisas. A memória está mais fraca. O raciocínio está mais lento. Alguns falam que estão menos inteligentes depois do covid. É uma queixa muito comum. A gente tem tanto medicação, que é possível a gente dar para melhorar isso, porque muitos até questionam da concentração, como também a gente tem muitas vezes reabilitação que são necessárias a ser feitas, né? Junto com isso, alteração na linguagem. Muito paciente com queixa de falar errado, trocar palavras, perder uma palavra, trocar pela outra, dizendo que de forma consistente isso no pós-covid, né? Junto com isso, né? Agora o quadro genérico, né? A questão relacionada do cansaço. Então o paciente reclama, né? Do cansaço relacionado à fraqueza muscular, também muito comum. Alteração respiratória. Então muito paciente sentindo dificuldade para respirar, que é diferente do cansaço, que é diferente da fraqueza, né? Mas são sintomas que meio que sobrepõem. Por isso que eu falo para vocês. A gente relata tudo, porque às vezes é um jeito que o paciente fala, uma forma que ele entende, difere uma do outro. Então essa parte, né? De locomoção, né? Tá cansando, não tá conseguindo fazer atividades que fazia antes, né? Uma fraqueza muscular também bastante comum. O paciente junto com esses problemas, né? Eu já falei com vocês, né? O aumento da incidência, né? A gente sabe disso, né? Das tromboses, tudo isso por causa do covid. Geralmente isso acaba deixando consequências também, né? Então perceba que é muito, muito sintoma, né? Nesse artigo, eu vou deixar aqui o link da descrição. A gente podia passar o dia aqui todo falando dessas queixas, né? Eu tentei trazer para vocês algumas queixas mais comuns, mais relacionadas à queixa que a gente ouve no dia a dia da gente, né? E muitas dessas que eu falei para você, tem sim tratamento, tem como fazer reabilitação para melhorar um pouco. É fácil? Não. Não vai ser da noite para o dia, não é um remédio simples. Mas isso é necessário para melhorar a sua qualidade de vida, porque você teve covid. Você não tem mais, é para você seguir e tentar seguir sua vida mais próxima do normal, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau.